Conhecidos como melhores amigos do homem, muitos ganham tratamentos dignos de filhos. Essa família sabe da importância dos cuidados e todo esse colo e chamego faz parte do passeio que tem como destino a saúde dos pequenos. Bom, nossos cães são domiciliados, a gente geralmente passeia com eles às vezes quando a gente tem tempo e a gente sabe da realidade que é bem difícil, tem muitos cães abandonados, bastante cães de rua, muitos com doenças como calazar, raiva e é bem complicado para agregar um local para colocar esses animais, muitos ficam espalhados, a gente sabe da realidade, é bem difícil. Uma realidade que não chega aos quase 4 mil cães abandonados em Teresina. É o que mostra o censo animal da Fundação Municipal de Saúde, que revela também um dado preocupante. No universo de aproximadamente 100 mil animais domiciliados, quase 70% tem livre acesso à rua. Esse levantamento de dados é essencial para potencializar as ações implantadas pelo poder público. Esse levantamento que nós realizamos teve o objetivo de dimensionarmos a população canina e felina e ratificar os resultados que nós obtivemos, eles vieram para ratificar nossas estratégias, em especial as questões sanitárias como vacinação, controle das zoonoses. Lixos nas calçadas, restos de comida e até mesmo a iniciativa solidária de alimentar animais que vivem nas ruas pode ser prejudicial. Isso porque esses animais acabam se reproduzindo e aumentando também a quantidade de cães e gatos sem cuidados sanitários. E para isso tem recomendações. E é o que a gente chama a atenção. Se você tem uma população animal semidomiciliada ou domiciliada, mas vamos falar da semidomiciliada, que é o que representa esses animais que têm acesso livremente à rua. Então, juntando 70% de felinos com mais quase 30% de cães, você tem um universo enorme desses animais que vão ter contato com outros animais que não têm nenhum cuidado sanitário, ou seja, não são vermifugados, não são vacinados. Então, esses animais semidomiciliados que têm um livre acesso à rua, eles podem adquirir doenças e levarem para os seus lados e contaminar outros animais, como também outras pessoas. Para este senhor, a situação na região onde mora, na Vila Santo Afonso, na zona norte de Teresina, é crítica. Os animais são mal cuidados e constantemente envenenados. Para ele, o poder público deixa a desejar. Aqui, os animais são soltos no meio da rua, diariamente. As pessoas têm consciência de que o espaço físico de suas casas não comportam certa quantidade de animais e elas insistem em criar. Eu mesmo deixei de criar cães em minha casa, como você vê, porque a casa é pequena, são casas de projeto, exatamente porque querem viver no meio da rua.